Ah, 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 ah Desculpa se eu decidi voar sozinho Se eu precisei largar o ninho Pra construir meu próprio lar Ah, ah, ah Desculpa se eu parti da forma errada Se eu te deixei magoada E se não soube te explicar Ah, ah, ah Que não importa onde eu esteja Eu vou te amar E se não derem certos planos Sempre vou saber onde voltar Seu colo sempre vai ser meu posto Tua voz sempre vai me acalmar Se as asas cansarem E vier o choro Sempre estará lá Pra me abraçar E se o céu for grande demais E a saudade vier visitar No teu coração Eu sei, eu sei Sempre vou ter O meu lugar Ah, ah, ah 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 O meu lugar